360 graus pelo Unisantana CPA, você já ouviu falar nessa sigla? Sabe o que é? Desde 2004, quando houve a criação do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, todas as instituições de ensino superior passaram a possuir uma comissão própria de avaliação. Isso é a CPA, no 360 graus. De hoje, a gente leva você para conhecer a CPA aqui do Unisantana e descobrir como ela funciona para garantir o aperfeiçoamento dos nossos processos acadêmicos. A CPA é a comissão própria de avaliação. Ela existe na nossa faculdade desde que nós nos tornamos um centro universitário. Então, essa comissão existe para autoavaliar os processos educativos, pedagógicos e também a parte administrativa da faculdade. E como aluno, você sabe como contribuir com os procedimentos da CPA e o que ganha fazendo isso? A CPA hoje é composta por uma parcela de alunos, que são os discentes, de professores, que são os docentes, de representantes do corpo técnico-administrativo, que são os funcionários da nossa faculdade, e pela comunidade externa, que estão aqui no entorno da faculdade, que acabam nos ajudando. O aluno tem acesso a todos os relatórios da CPA dentro do site da instituição. Então, os relatórios dos últimos três anos estão lá no site da instituição e agora, desse ano, nós estamos coletando os dados e depois ele vai para o site da instituição também. E lá os dados estão sem filtro algum. Então, toda a coleta de dados, todos os indicadores, o relatório completo, ele fica disponível no site da instituição. E aí o aluno pode consultar na íntegra quais foram os relatórios, quais foram os dados levantados, que informações obtivemos de toda a instituição. Fica tudo lá disponível. E o peso dessas avaliações, a transparência, o peso, é que durante todas as visitas que o MEC faz para a instituição, porque nós temos essa autorização por ser centro universitário, para a criação de cursos, então, toda visita que o MEC vem aqui para verificar como está, ele conversa com os integrantes da CPA. Então, nós temos uma visita, uma conversa exclusiva, uma reunião exclusiva com o MEC, e ele sempre quer saber como nós fazemos a coleta de dados, qual é a transparência que a CPA garante para a comunidade acadêmica, como esses dados são divulgados, como é que os setores recebem de volta esses dados, para que eles possam analisar e ajudar na tomada de decisão. Então, a importância da CPA é justamente auxiliar o MEC que no processo de avaliação das notas de curso. Acho que o mais importante destacar na atuação da CPA é que a CPA só existe para a comunidade acadêmica. Então, os alunos têm um papel fundamental na participação da CPA. Então, é fundamental que os alunos respondam os questionários da CPA, se envolvam nesse processo de autoavaliação da instituição, porque é a oportunidade e é a ferramenta aberta para o aluno para que ele possa se manifestar sobre tudo. Agora você já sabe como a comissão atua na nossa vacu, e como contribuir para a evolução dos processos acadêmicos. Participe das pesquisas! É a Unisantana mais perto de você!